Fala meu querido amigo, tudo bem com você? O meu nome é Isaac aqui do canal Cachorro Melhor e hoje eu estarei ensinando para vocês a como treinar um labrador desobediente muita, mas muita gente tem me pedido nos comentários depois que eu postei um vídeo de como treinar um labrador, beleza? E antes de começar o vídeo, eu gostaria que você desse seu gostei aí abaixo do vídeo se você for novo no canal, se inscreve e ativa a notificação do vídeo para você entrar na nossa comunidade e participar dos próximos vídeos, beleza? E se você deseja um treinamento completo, mas completo mesmo, de como adestrar o seu labrador de como transformar o seu labrador em um cão extraordinário acesse o primeiro link na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Conhecendo os labradores Saiba que não existe labrador mal criado O conceito de mal criação é uma caracterização humana aplicada erroneamente a um animal O seu labrador não é mal criado ou mal por natureza Muito pelo contrário, ele faz o que todo labrador costuma fazer antes que o ensine um novo comportamento Lembre-se que ele não nasce sabendo as regras de convivência com os seres humanos, beleza? Segunda coisa Leia mais sobre a raça Este cão costuma ser muito inteligente, feliz e cheio de energia Ele precisa de muita atenção e de uma válvula de escape para gastar energia Então, você já está fazendo certo assistindo esse vídeo, que é estudando sobre o seu cachorro Terceira coisa Trate o labrador com uma conduta que beneficia a raça Dar a ele o que precisa Ajudar a garantir que não apresente um mau comportamento Como resposta a um treinamento insuficiente Por exemplo O labrador precisa brincar e fazer caminhadas completas Se você não fizer isso, ele vai ficar entediado e se tornar desobediente, destruidor ou mal comportado Como você quiser chamar Agora vamos lá Tornando-se um bom instrutor Também precisamos fazer isso Primeira coisa para você Seja direito e preciso Não faça discursos para o seu labrador Seus comandos precisam ser simples e firmes Tipo não, morto, espere São comandos fortes, simples e diretos Pare de fazer isso, pelo amor de Deus Ou Ei, pare de comer meus sapatos Não vão funcionar Pois são comandos complicados Lembre-se de que cães não entendem a linguagem como seres humanos, beleza? Segunda coisa Seja firme e mantenha o controle Em geral, gritar com cão não é eficiente Principalmente no caso do labrador Que é uma raça agitada por natureza Use uma voz firme quando instruir o seu cachorro Não barre nem perca o controle Cães são animais muito intuitivos E podem perceber a frustração Podendo devolver na mesma moeda Você não quer isso, não é verdade? Terceira coisa Seja oportuno em suas respostas e comandos Continuar a diverti-lo por muito tempo Depois de algum incidente Não traz resultados Se precisar adverti-lo ou corrigi-lo Isso tem que ser feito durante Ou logo após a ação errada O cachorro vai esquecer o evento Alguns segundos após o ocorrido Portanto, o segredo é corrigir o comportamento imediatamente Afim de facilitar o processo de treinamento, beleza? Agora que você recebeu essas dicas Você está pronto para receber as técnicas de treinamento padrão Então vamos lá Primeira técnica Nunca bata no seu cão Bater ou maltratar um labrador Quando ele se comporta de um modo indesejado Não o ajuda a ser um cão bem treinado Em vez disso Ele vai ficar com medo de você O que basicamente anula o processo de treinamento Segunda coisa Recompense os comportamentos que deseja reforçar É fácil aplicar os conceitos morais e motivacionais humanos ao seu labrador Mas o fato é que ele não é gente Ele apenas existe e age Por exemplo, mastigar a manga de uma melhor camisa de trabalho Não é um ato consciente da parte do cão com a intenção de aborrecê-lo Muitas vezes a camisa somente estava ali e era mastigável Terceira coisa Use um clicker Esse dispositivo permite dar um reforço positivo ao cão imediatamente Os labradores são facilmente treináveis Pois são incentivados por guloseimas O que faz com que o clicker seja uma ferramenta ideal Quarta dica A pele para o estômago do labrador A maioria dos cães está sempre faminta Os labradores em especial São motivados e guiados pelos alimentos Recompense com o comportamento desejável com comida E provavelmente o bom comportamento vai ser repetido Beleza? Quinta dica Empregue técnicas de distração Por exemplo, se o labrador começar a avançar em pessoas que passam na rua Ou em outros cães Ou ficar latindo para eles Você deve tentar distraí-lo É preciso, por exemplo, interromper o pensamento E desviar a atenção do seu cachorro Falando com ele Dando uma ordem ou fazendo um gesto Como bater o pé no chão Beleza? Sexta coisa Consulte um treinador profissional Um treinador de cães profissional Como o de alguma entidade ou organização voltada para o adestramento de cães Conhece bem o animal E pode ajudá-lo a aprender técnicas básicas de controle Assim como eu sou, galera Eu fiz um treinamento completo Mas completo mesmo Para adestrar o seu cachorro Para como fazer o labrador se tornar magnífico Extraordinado Para realmente fazer inveja aos seus vizinhos Se você deseja esse treinamento Acesse o primeiro link na descrição do vídeo Que eu tenho certeza que você vai gostar muito Beleza? E se você gostou do vídeo Deixe aí o seu gostei Se você for novo no canal Deixe aí a sua inscrição E ative as notificações do vídeo Se você for qualquer dúvida Pode deixar aí no comentário Que estarei respondendo o mais rápido possível Então é isso Falou Fui E ative as notificações do vídeo